E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, começou o novo evento da Playstation, Conquiste o Trono Jogue e compartilhe momentos com seus amigos e ganhe troféus para receber recompensas compartilhadas da comunidade É com prazer que anunciamos o Conquiste o Trono, um novo e empolgante desafio da comunidade inspirado na nova campanha mundial da marca Nosso objetivo é destacar o poder de jogar, que nos une em momentos inesquecíveis e experiências novas e ousadas Esse evento especial convoca todos os jogadores para participar junto de uma comemoração com tema de jogo de xadrez Jogando juntos e concluindo três etapas dos objetivos da comunidade Os jogadores poderão alcançar a Torre do Rei, acessar as câmeras internas e invadir a Sala do Trono Ganhando avatares exclusivos da PSN e um tema especial de PS4 As inscrições estão abertas e irão até o final da segunda etapa A primeira parte da competição termina quando a comunidade concluir todas as três etapas para conquistar o trono Ou até o dia 16 de novembro, o que vier primeiro Para se inscrever, é fácil Inscreva-se com seu ID de sessão da PSN Após se inscreverem, os jogadores participarão automaticamente de todas as etapas seguintes do programa Vamos lá, vamos clicar aqui, conquiste o trono Vamos ver Vamos descer até, como funciona Inscreva-se aqui Agradecemos a participação Você começará a contribuir com pontos para a Playstation Conquiste o trono quando a próxima meta começar Chame seus amigos para atingir os objetivos mais depressa Bacana pessoal, terminamos nossa inscrição E é isso pessoal, agora é só correr para os prêmios Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês se inscreverem, beleza? É isso pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro